Hoje, dia 28 de junho, foi um dia muito ativo. Aliás, eu diria que todos os dias aqui na Ordem são bastante ativos para este Conselho Diretivo. Mas hoje tivemos um dia pleno, um dia cheio de ações e gostaria de partilhá-las um pouco convosco. É muito importante que saibam o que estamos aqui a fazer, o que fazemos durante todo o dia e, por isso, partilhar convosco toda esta informação é extremamente importante. Hoje o nosso dia começou com a reunião com o Secretário de Estado, que correu muitíssimo bem, saíram de lá bastantes ideias e apresentámos as propostas que gostaríamos de ver concretizadas para melhorar a qualidade da vida dos contabilistas. Seguidamente tivemos uma reunião muitíssimo interessante com o Vice-Presidente do IFAC. O Vice-Presidente do IFAC é um senhor que vive em Portugal, por coincidência, é inglês e é uma pessoa com um espírito enorme e que também gosta de colher aqui experiências. Ele entende que a experiência portuguesa é uma experiência a partilhar e, por isso mesmo, temos tido aqui já algumas iniciativas em comum e temos também que partilhar a experiência. A experiência que existe em Portugal do contabilista executor como responsável é uma experiência a aplicar no resto do mundo e, portanto, é isso que venderemos também aos outros países. A seguir a esta reunião tivemos também e demos continuidade à reunião dos centros de custo, destes centros do custo da contabilidade. O Grupo de Trabalho esteve reunido a apresentar já o seu trabalho final. Surgiram, entretanto, algumas questões que tivemos que trabalhar melhor e, por isso, os dias aqui são bastante intensos, mas motivadores e cheios de resultados, que é o que é importante para a nossa profissão. Continuaremos a comunicar-vos tudo aquilo que vamos fazendo dentro do possível, para também não vos ocupar muito tempo e, por isso, não deixem de estar interessados naquilo que se faz no dia-a-dia da nossa ordem.